Aplausos Aplausos O mundo O mundo Aplausos 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 O mundo Te conhece aonde Teus sonhos Seus caminhos O mar Seu amor Chegou Aplausos O 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